Música 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 Prefeito de Macabal, acompanhado do deputado Roberto Costa, da vice-prefeita Graça de Lisboa e do deputado federal João Marcelo e de vereadores e secretários, fizeram entrega de pescados no bairro Trisidela e o povo agradeceram a atitude deles. Como é que você vê essa atitude do deputado Roberto Costa, do prefeito Edivan e do deputado João Marcelo, está distribuindo peixe todos os anos aqui para a comunidade? Eu, na minha opinião, eu acho uma atitude muito boa, né? Uma atitude realizada para a nossa comunidade, que estamos muito agradecidos, né? Por ele, pela sua comitiva e é muito boa, é ótima, uma atitude muito especial para conosco, né? Para a notícia dela. É muito bom, ó, muito bom que esses outros deputados nunca fizeram isso e ele faz. Ele vem para o meio do povo? Meio do povo, muito importante isso, ó. O que o senhor gostaria de dizer para eles aí? Peço a Deus que ele seja sempre assim, nunca esqueça do povo, nunca esqueça. Você já tinha visto um prefeito assim no meio do povo? Não, nunca vi, nem prefeito, nem deputado, nunca tinha visto. Só vê o Roberto e agora o prefeito agora. É verdade. E o peixinho aí? O peixinho aqui tá bom, vamos fazer almoço já dele. Chegou numa boa hora, né? Hora. É, muito bonito, muito bom, né? Porque tem gente que não pode comprar, já é uma ajuda, né? E o prefeito aqui no meio do povo? É, gostei. Deputado Roberto Costa sempre tá no meio do povo? Na hora, ele nunca faia, né? É bom, assim, né, porque tem muita gente que não tem condição de comprar um peixe para passar a sexta-feira santa e ele é uma pessoa que olha para o povo. Sempre, nesse momento assim, ele olha para o povo. Você já tinha visto um prefeito assim no meio do povo? Não, nunca tinha visto, não. Primeira vez? Primeira vez. E o deputado Roberto Costa sempre tá aqui, né? É, sempre tá aqui. E o peixinho? Maravilhosa. O peixinho chega na boa hora aí, né? Na boa hora. O peixinho pra gente. Tá aqui, ó, o peixe aqui, vamos lá, botar no fogo pra comer. Muito bom, eu gosto, gostei demais, eu gosto todo mundo assim. Aí já tem gente que fala, já tem gente que não tem nem cinco reais, quanto mais dez para comprar um peixe. Chegou na boa hora o peixe? Na boa hora. O deputado Roberto Costa sempre tá aqui no meio dele? Sempre tá aqui, ele sempre leva da gente, né? Você já tinha visto um prefeito assim no meio do povo tragar o peixe? Não. É a primeira vez? Primeira vez, o prefeito é. A entrega de pescados continuou do bairro Trisidela para o bairro Mangueira. Como é que a senhora vê essa atitude do deputado Roberto Costa, do deputado federal João Marcelo e do prefeito Edivan vim distribuir pescados pra vocês aqui no bairro Mangueira? Muito bem, nós estávamos esperando. É bom porque a gente ganhou um peixinho, nós não tínhamos peixinho. Não tínhamos peixinho pra ganhar e ganhamos peixinho, né? Graças a Deus. E o peixe chegou numa boa hora? Mas, mim, na boa hora, que lá em casa não tem nem arroz, nem feijão. Eu comei o peixe com farinha. Graças ao deputado Roberto Costa, deputado federal João Marcelo e o prefeito. Graças a ele também. A senhora já tinha visto um prefeito assim no meio do povo entregando peixe? Ainda não. Do bairro Mangueira, a caravana da solidariedade veio para o Alto Bandeirantes. Acompanhe agora como foi feita a entrega de peixe também no Alto Bandeirantes. Como é que o senhor vê essa atitude do deputado Roberto Costa, o deputado federal João Marcelo e o prefeito de Macabal distribuindo peixe pra vocês? Rapaz, é muito bom, né? Porque muita gente carente que não pode comprar, né? E esse peixe chegou na boa hora? Eu tô aqui desde oito horas da manhã, espera. Valeu a pena, né? Eu já peguei. O que é organizado, não tem por isso. Foi bacana, pra mim nunca tinha acontecido a primeira vez, mas eu gostei. Gostou? É ótimo. O peixe chegou na boa hora? Chegou na boa hora. Muitas vezes as pessoas não tem condição de comprar, né? É, mas chegou na boa hora. Gostou? Gostei, muito obrigado. Sou uma família maravilhosa e essa daqui, minha princesa. E o peixe, agradeço muito por esse peixe. Você já tinha visto assim um prefeito, uma vice-prefeita no meio do povo assim? Não, só esse aí, não precisa de vigia. E ele tá aí no meio do povo. E eu já abracei ele, já abracei minha vice. Ah, já abraçou. Agora é só alegria? Só alegria, cozinhar o peixe pra nós comer agora. Muito bem, todos eles fossem assim, era ótimo demais. Todos. E aí não faz. É. O Roberto tá aí no meio do povo. Todas as partições ele faz. Todas as pessoas, o dia das mães, tudo. Você já tinha visto na história de Bacabal um prefeito no meio do povo entregando o peixe? Não, primeira vez é ele. Do alto dos bandeirantes para o novo Bacabal. Trazendo pão pra nossa mesa e tá tudo de bom. O prefeito e o deputado Abel Scorch sempre fez isso? Tô de parabéns, todos eles. Você já tinha visto assim um prefeito no meio do povo entregando peixe? Não, a primeira vez. E vê um prefeito fazendo isso em Bacabal? A primeira vez. Bom demais. Chegou numa boa hora? Tá chegando, sim. A senhora não teria condição de comprar um peixe como ele? Oh, não ia comprar não. Não, porque eu não tenho dinheiro. E agora? Agora, ó. É um a mais da banha pra gente... Não, não, beber um caldo. Só isso? Só o deputado Roberto Costa, o João Marcelo e o prefeito aí vão pra fazer isso? É, só. A senhora, como morador aqui de Bacabal, a senhora já tinha visto um prefeito no meio do povo entregando peixe assim? Não, não. Ó, tá muito bem, mas em primeiro lugar quero agradecer a Deus, por ele ter dado todo ano esses peixes, né? É gratificante esse carinho que o deputado tem com essas pessoas. Com certeza. Obrigada. É louvável, é louvável a ação que ele faz, que os outros nunca fizeram aqui. Os outros daqui que comandaram tantos tempos, nunca fizeram. E o deputado Roberto Costa tá aqui junto com o federal, o João Marcelo, o Graçete Lisboa e o prefeito é de boa. Ah, pois isso é que a gente quer, ele no meio do povo, viu? É. O senhor aqui mora tanto tempo na cidade de Bacabal, você já tinha visto um prefeito assim no meio do povo entregando peixe? Pois é, isso é que eu digo, viu? Nunca tinha visto. Nunca tinha visto. Tudo o deputado Roberto Costa, o prefeito aqui tragando peixe. É uma coisa muito boa que ele faz, todos usando o Roberto. E não vai faltar, nunca na vida dele, todo o tempo ele tem que fazer. Agora com o apoio do prefeito. Muito bom, melhor do que o que existia aqui dentro de Bacabal, que aqui não existia prefeito, não existia nada. Agora tem um prefeito. Agora tem um prefeito de verdade. E o prefeito tá no meio do povo. No meio do povo. Esse que é o prefeito que nós queremos. É o prefeito do povo. O prefeito do povo. A atitude boa é essa. E todo mundo pode comprar um peixe. É, ninguém todo mundo pode comprar. O que o senhor achou do peixe aí? Bom, bom demais. Como é que você vê essa atitude do deputado Roberto Costa, João Marcelo e o prefeito tragando peixe aí? Dez anos, filho. Dez anos. E o prefeito tá no meio do povo aí. Tá, e eu tô com ele. A senhora gostou dessa atitude do prefeito? Gostei. E o deputado Roberto Costa? Também. E o João Marcelo? Ah, gente. E a gracete do povo? Ah, é, é de nossa. E você recebeu o peixe. Mostra aí pra gente aqui, o peixe na sacola. Muitas vezes você não tinha condição de comprar um peixe como esse. É, com verdade, certeza. Chegou numa boa hora? Na boa hora. Jesus abençoa. E a senhora tá segurando o quadro? Eu tô protegendo o meu grande amigo, meu irmão em Cristo. É o meu prefeito, eu amo. É meu conterrâneo, é meu vizinho. Eu amo do fundo do meu coração e eu quero... É meu, isso aqui é meu. Como é que você vê esse carinho da conversa? Pra mim é uma felicidade. Essa conhece a história da Edvão Brandão. Viu eu nascer, viu eu crescer. E hoje, como gestor de Bacabal, só tenho alegria de poder ajudar essa pessoa, porque tanto amo o prefeito Edvão. Você no meio do povo entregou. Com certeza, no meio do povo. Eu vou continuar assim, no meio do povo de Bacabal. Bacabal vai ver a grande diferença no gestor Edvão Brandão. Quem é Edvão Brandão? Pra mim é tudo, meu amor. É tudo. É tudo. É um homem de caráter, é um homem de responsabilidade. Queime quem quiser. Mas ele é um homem de caráter. Trabalhei na infância com o pai dele. Me orgulho disso. Quando eu era criança, apanhando feijão na roça deles, no lavrador, amigo e companheiro. Legal, legal. Ele deram a ficha, o seu César Brito, Carlinhos Flores, deram a ficha e não tinha nada lá. Foi. Onde foi isso? Aqui. No Parque da Areia. Foi. Não foi mesmo. Quem foi que lhe deu essa ficha? Ele deram na rua. E na hora não tinha acesso? Foi. Quem foi esse? César Brito. E a senhora veio receber peixe aqui? Sem ficha. E recebeu? Com ficha. Agora aqui do deputado Roberto Costa você recebeu? Recebi. Tá alegre? Muito alegre. O que você gostaria de dizer para o deputado Roberto Costa? Que ele seja, que ele continua fazendo a festa do dia das mães. Aqui você entregou a ficha e recebeu o peixe? Não, eu recebi sem ficha. Sem ficha você recebeu o peixe? E já lá? Não. Lá você não recebeu nada? Nada. Deputado, como é que você vê esse carinho dessa pessoa? Acho que o importante é a gente retribuir o que eles fazem por todos nós, né? Nos ajudam, estar sempre presente, tratando a gente com muito amor, com muito carinho. E nessas horas que a gente tem que retribuir todo o nosso carinho. Então aqui o peixe não é apenas para quem tem ficha. É para quem realmente precisa. Para quem tem ficha e para quem não tem ficha. Agora aproveita e dá um abraço no deputado Estadual Roberto Costa. Por que esse carinho assim? É porque ele conquista todo mundo com carinho e com amor. Está no meio do povo. Está no meio do povo. É povo, com camisa suada, escama aqui na camisa. É assim que tem de ser. E a senhora, por que esse carinho está mudando? Eu quero. Por que esse carinho não tem falado? Não tem falado. Mas dá um abraço nele. Deputado, foi todo o dia da entrega de peixes aí. E encerrando aqui no bairro da Areia. Um dos bairros que nós atendemos aqui são cerca de 10 mil toneladas de peixe. E juntamente com o nosso prefeito Edifão Brandão, o deputado João Marcelo, com a vice-gracete, nós estamos entregando. Já é tradição, quando chega esse período da Semana Santa, nós fazermos essa doação de peixe. O mais importante de tudo isso não é doar. Mas acima de tudo receber deles todo esse carinho e amor que nos fortalece para a gente continuar a nossa luta por Bacabal e por todos eles. Eu fico muito feliz de Deus me permitir estar vivendo esse momento e me dando as condições para que a gente possa estar realizando essa pequena ceia da Semana Santa do povo Bacabalense. Eu que sou feliz por ser agraciado por Deus, por ter essa oportunidade. E o prefeito Edifão Brandão, junto com a vice-prefeita, pela primeira vez um prefeito no meio do povo entrega no peixe. Prefeito no meio do povo, junto com o povo, em todos os momentos, na hora boa, na hora ruim, escutando as reclamações da população, porque quem nos coloca nos cargos públicos é o povo. E ele tem todo o direito de cobrar, de criticar. Mas aqui o que nós estamos recebendo hoje junto com o nosso prefeito Edifão Brandão é a amizade, é o carinho e a fé, porque eles acreditam que nós vamos continuar trabalhando e os obstáculos que ainda tem. Com certeza o prefeito Edifão Brandão vai superar, porque tem o apoio do deputado Roberto Costa, do deputado João Marcelo e o povo de Bacabal sabe que pode confiar.